Mas por conta justamente disso, dessa demanda, desse aumento no atendimento na unidade de pronto atendimento à UPA aqui de Três Lagoas, foi que a Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade estendeu o horário de atendimento de alguns postos de saúde. A gente já falou bastante sobre isso aqui, que alguns postos de saúde passaram a atender no período noturno, isso para desafogar a UPA, mas tem muitas pessoas ainda com dúvidas de quando procurar essas unidades de saúde. A gente preparou uma reportagem para explicar para vocês. Seis unidades de saúde de Três Lagoas estão funcionando em horário estendido há mais de duas semanas. A estratégia, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, objetivava desafogar a procura por atendimentos em hospitais e na unidade de pronto atendimento à UPA 24 horas, que já vinham enfrentando problemas de superlotação. Nesse horário especial, que vai até às 9 horas da noite, esses postinhos estão atendendo apenas pessoas com sintomas ou as pessoas positivadas para dengue e covid-19. Nós tivemos um aumento considerável durante toda a semana nessas três unidades. E aí, analisando todo esse aumento, todos esses dados, a gente sentiu a necessidade de aumentar, então, pelo menos agora, nesse momento, para mais três unidades. Desde então, a procura por atendimento desses pacientes aumentou de maneira muito expressiva. Segundo a secretária da pasta, algumas dessas unidades também já estão com a quantidade de atendimentos além do esperado. Ela cita que estão registrando uma média diária de 160 pacientes em três postos de saúde, somente nas quatro horas a mais que atendem a população. Devido à falta de leitos de UTI e a superlotação nos hospitais público e privado, A Secretaria Municipal de Saúde precisou adequar a UPA para atender pacientes com sintomas causados pelo novo coronavírus, inclusive com leitos próprios e até respiradores. As unidades de saúde também passaram por um remanejamento de atendimentos. As unidades de saúde e a UPA precisaram ampliar e setorizar os seus atendimentos, que era para desafogar os hospitais. Então, vamos às orientações. Primeira delas, estou com suspeita de covid ou de dengue, onde vou? Isso, em qualquer unidade de saúde ou então na UPA. Positivado para covid ou para dengue, mas a situação agravou, onde vou? Também, unidade de saúde ou então na UPA. Situação está fora de controle, começa a faltar ar, já está entrando em quadros mais graves, onde devo ir? UPA ou então Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Então, em casos de UPA ou Hospital Auxiliadora, só mesmo em casos mais graves da doença. Isso, a gente pede isso para toda a nossa população devido ao aumento que a gente tem de casos. Para evitar um deslocamento desnecessário, veja onde ir antes de procurar um atendimento médico. Na UPA 24 horas, são pacientes graves, os casos de urgência e de emergência, além de ocorrências como queimaduras, febre muito alta, convulsões, dores intensas no peito, falta de ar, picadura ou mordida de animais, torções, fraturas, acidentes domésticos, vômitos e diarreias. Já nas unidades de saúde, que funcionam com o horário estendido até as 9 horas da noite, devem procurar pelo atendimento somente pessoas com casos de dengue ou da Covid-19. As unidades que funcionam até as 9 da noite são as do bairro Maristela, Vila Alegre, São Carlos, Jardim Atenas, Vila Nova e Santa Luzia. Nas unidades de saúde que funcionam o programa Saúde na Hora, que são dos bairros Interlagos, Paranapungá, Santa Rita, Vila Aro e Vila Piloto, por lá, todos os tipos de urgência, casos de dengue e de Covid-19 devem procurar atendimento de saúde. E as demais unidades de saúde da cidade que funcionam em horário normal, que é das 7 às 5 da tarde, aí essas continuam com o atendimento normal, com consultas para patologias, aplicação de vacinas e exames de rotina.